Veículo em Salvador, na Bahia, é uma lote número 7, é uma MMCL 231 3.2D, ano 2012, modelo 2013, com PBA 2022 pago, tenho R$ 73.300, algum lance mais? R$ 73.300, olha aí quem me dá mais, R$ 73.300, R$ 73.300, vai R$ 73.800? Não? R$ 73.300, dona nenhuma, dona e duas, nada mais, pode vender, lote número 7, R$ 73.300, é venda. Comitente vendedor, Bradesco Financiamentos, veículo em Marabá, é o lote número 9, lote número 9, é o Volkswagen Voyage 1.6 LMB 5, ano 2018, modelo 2019, placa vermelha, R$ 36.000, R$ 35.700, R$ 35.700, R$ 35.700, do Lima, R$ 35.700. R$ 35.700,00, nenhuma oferta mais, não? Parou? Se parou, vende, lote número 9, R$ 36.000, muito obrigada, já tenho R$ 36.000, olha aí quem me dá mais, R$ 36.300, R$ 36.300, algum lance mais? R$ 36.300,00, uma, duas, nada mais, pode vender, lote número 9, R$ 36.600, valeu Alícia, R$ 36.600, dou-lhe uma, dou-lhe duas, nada mais, vende, lote número 9, R$ 36.600, está vendo? Desco, veículo Imperatriz do Maranhão, é lote número 30, GMS 10, Rodeio D, ano e modelo 2011, está com IPVA 2022 pago, tenho R$ 30.200, tenho R$ 30.700,00, R$ 30.700,00, vai R$ 31.200,00, quem me dá, já tenho R$ 31.200,00, muito obrigada, R$ 31.700,00, eu quero agora, alguém me dá R$ 31.700,00, muito obrigada, tenho R$ 32.200,00, olha aí quem me dá mais, R$ 32.200,00, vai R$ 32.700,00, vai R$ 32.700,00, vai R$ 33.700,00, não? R$ 33.700,00, muito obrigada, R$ 34.200,00, eu quero agora, quem me dá? Muito obrigada, R$ 34.200,00, quero R$ 34.700,00, vai R$ 34.700,00, vamos lá, Marcílio, tenho R$ 34.700,00, muito obrigada, R$ 34.700,00, muito obrigada, R$ 36.200,00, algum lance mais, R$ 36.700,00, R$ 37.200,00, R$ 36.700,00, alguém me dá R$ 37.200,00, muito obrigada, R$ 37.700,00, muito obrigada, R$ 38.700,00, 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 R$ 30, 38, 700. É venda. Lote número 34. Está lá em Porto Velho. Olha aí. É GM Prisma 1.0 MTLT. Ano 2013, modelo 2014. Está com IPVA 2022 pago. Tenho 19, 200. 19, 200. Alguém me dá 19, 7? Tenho 19, 7. Muito obrigada. 20, 200. Alguém me dá 20, 200 no Prisma? 20, 200. Muito obrigada. 20, 700. Alguém me oferece 20, 700? Muito obrigada. Já tenho 20, 700. Quero 21, 200. Alguém me dá 21, 200? Quem me oferece 21, 200 no Prisma? Muito obrigada. Tenho 21, 200. Tenho 21, 700. 22, 200. Vai? Tenho 22, 200. Olha aí quem me dá mais. 22, 7. 22, 7. 23, 200. Alguém me dá 23, 200? 23, 700 eu já tenho. Muito obrigada. 23, 700. 24, 200. Vai? Vai 24, 200? Quem me dá 24, 200 reais no Prisma? É Prisma 1.0 MTLT. Modelo 2014 com IPVA 2022 pago. Tenho 24, 200. Tenho 24, 700 reais. Alguém lance mais. 24, 700. 25, 200. 25, 200 reais. Alguém lance mais? 25, 200. 25, 700. Vai 26, 200. Vai 26, 200. Não? 25, 700. Dole uma. Dole duas. 26, 200. Muito obrigada. 26, 200. Vai 26, 7. 26, 200. 1, 2, 26, 700. 26, 700. 1, 2, pode vender. Lote 34, 26, 700. Está venda. Porque é o lote 48. É Nissan Frontier. XE 25x2. 25x2. Sonho modelo 2010. Está com IPVA 2022 pago. Alguém me dá 38, 100? Quem me oferece já tem o 38, 100. Muito obrigada. 38, 600. Vai? Vai 38, 600. 38, 600. Olha aí quem me dá mais. 38, 600. 39, 100. 39, 100. Uma. 39, 100. Duas. 39, 100 reais. Nenhuma oferta a mais. Pode vender. Lote 48, 39, 100. É venda. 50, 100. 50, 100. 50, 100. 50, 100. 50, 100. 50, 100. 50, 100. 50, 100. 50, 100. 50, 100. Obrigado.